O papel histórico da mulher na formação da sociedade brasileira Ainda é gente muito pouco estudado nos bancos escolares Veja só Na primeira metade do século XIX Uma matriarca pernambucana Valente, aguerrida, de fibra Participou ativamente ao lado dos filhos Da chamada Revolução Republicana do Nordeste de 1817 Por suas ideias, ela foi encarcerada e humilhada Os 250 anos de nascimento de Bárbara de Alencar É o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá Bárbara de Alencar Participou junto com seus três filhos De uma conspiração republicana Em pleno período colonial E pagou muito caro por isso Ela foi presa, perdeu todos os seus bens E durante três anos ela foi jogada de uma prisão para outra Do Crato para Fortaleza, Fortaleza para Recife Recife para Salvador Onde finalmente foi iniciada Ela foi mulher, ela foi mãe Mas foi sobretudo um ser que quis participar Ativamente da vida política de sua época No dia 6 de março de 1817 A Revolução Vitoriosa Toma o Forte das Cinco Pontas Aqui em Recife Nós vamos conversar com o professor Denis Bernardes, historiador Da Universidade Federal de Pernambuco E que tem pesquisado basicamente O Brasil do século XIX Professor Bárbara de Alencar Merece ser tratada como uma heroína? Olha, eu acredito que sim Penso que sim No sentido amplo Vamos dizer dessa maneira De que todos aqueles E ela teve uma participação importante Que se engajaram na Revolução Foram heróis Foram heróis da nação que queriam criar Todos estão no panteão Ao meu ver Da pátria E merecem ser conhecidos Claro que a Bárbara tem um lugar especial Por quê? Não porque ela fosse da elite Proprietária do Ceará Algumas circunstâncias da vida Mãe do José Martiniano de Alencar O emissário seminarista Aqui em Olinda Que vai ser o emissário da Revolução no Ceará Matriarca de uma linhagem política importantíssima Que pode chegar até os nossos dias E, além do mais A primeira mulher Prisioneira política Da história luso-brasileira Não é pouca coisa Tadeu de Alencar É procurador-geral do Estado de Pernambuco E é um pesquisador muito interessado Em Bárbara de Alencar Que, aliás, vem a ser parente distante dele Tudo bem, Tadeu? Tudo bem, senhor Tudo certinho? Tudo bem, isso é uma satisfação Tadeu, explica pra gente Quem foi Bárbara de Alencar Vamos lá É uma pernambucana Que viveu naquela região limítrofe É do Cariri Que é uma região quase independente Porque tem um quê de Pernambuco E um quê de Ceará Mas é uma ilustre desconhecida No seu próprio Estado Quem mais conhece Bárbara É o próprio Cariri Que viveu a efervescência Daqueles tempos E, desde cedo, foi uma mulher de muita opinião O pai, Joaquim Que era um sujeito mais circunspecto Logo percebeu que, da sua descendência Bárbara era aquela que se destacava Com maior brilho Com maior entusiasmo Com maior inteligência E sempre também demonstrando muitos pendores Para os trabalhos rurais na fazenda E acompanhava a família Terminou por conhecer um português Que também veio nessas levas de português Que vieram ao Brasil, aventurar E termina praticamente pedindo português Em casamento O seminário de Olinda Naquela época Era uma célula revolucionária Pernambuco sempre teve Essa tradição libertária Nós víamos aí dos ventos Bem mais atrás Do grito de república O primeiro grito de república No Brasil Que foi dado por Bernardo Vieira de Mello Em 1710 Mas também inspirado Pelos ventos libertários Que sopraram tanto Sobre os Estados Unidos Na convenção de Filadélfia Foi no enciclopedismo francês E todo esse acúmulo E essa discussão E a insatisfação Com a vinculação Da colônia Ao julgo do Império Português Terminou catalisando Fortemente Figuras proeminentes No seminário de Olinda O escritor cearense Gilmar Chaves Fez uma pesquisa Durante seis anos Sobre o personagem Bárbara de Lencar Para um livro que ele vai publicar No que vem Nós estamos aqui Nos jardins da casa De José de Lencar Qual é a relação Gilmar Entre José de Lencar O escritor E Bárbara de Lencar Pois é Vera O José de Lencar Era neto da Bárbara de Lencar Eu queria que você falasse Um pouquinho da revolução De 1917 E como é que Bárbara de Lencar Se mexe nessa revolução Na realidade Ela já vinha fazendo É par desse contexto Da construção Do Diário Republicano Através de seus filhos Principalmente do José Martiniano Último a estudar No seminário Nossa Senhora da Graça De Olinda Então quando é deflagrada A revolução de 1817 No Recife O José Martiniano É incumbido De vir revolucionar o Ceará E ele veio Para cá Para o Crato E ele Juntamente com sua família E mais alguns adeptos Eles declararam o Crato Como a primeira vila republicana Do Ceará E durante oito dias O Ceará O Crato Foi uma vila republicana Ela se engaja Nesse movimento revolucionário No primeiro movimento Por causa do filho Não é isso? Ela toma contato Com esse universo Através de ir levar os filhos E lá conheceu Lá no seminário de Olinda A Ruda Câmara Que foi um dos mais notáveis E ardorosos defensores Da libertação do Brasil De Portugal E a Ruda Câmara Praticamente catequizou Bárbara No sentido de aderir A esses ideais libertários E isso faz com que Bárbara volte para o Cariri E comece ali a conversar Com seus familiares Com os vizinhos Com os amigos Da região A família numerosa A família Alencar E começa de certa maneira A contaminar O pensamento Daquela civilização Nascente ali no Crato Que já tinha um caldo Cultural Adequado Para germinar Alguma coisa Que pudesse tirar Daquele ostracismo crônico E em 1817 Quando eclode A Revolução Pernambucana No dia 3 6 de março De 1817 Bárbara Já era Membro Digamos assim Atuante Ainda sem expressão Pública Mas seguramente Fazia parte Ali dos coloquios Dos padres Insurretos De modo que Começa a preparar Também Essa A eclosão E a Instituição da República No Cariri Nós estamos com o Dom João Que fez benefícios Inacreditáveis Para o Rio de Janeiro O que que acontece Aqui Entre tempos Nesse tempo Maravilha Dom João E os benefícios Ao Rio de Janeiro A percepção Pernambucana É que Dom João Foi um peso Para as outras províncias E de fato Dom João Criou Dezenas de novas Imposições Quem pagava As províncias Um dos pontos Centrais Não é o único É a questão Dos impostos Por exemplo O chefe de polícia Da corte Diz ao rei Olha O Rio Agora é corte É muito mal iluminado Isso é muito ruim A segurança das pessoas Então Vamos iluminar o Rio de Janeiro E como ilumina o Rio de Janeiro? Cobra Um imposto suplementar Para a entrada De cada escravo Pela entrada De cada escravo No Brasil Olha Pernambuco era importador De escravo Então O que que acontece Pernambuco vai pagar A iluminação do Rio de Janeiro E não tem uma lâmpada Pública Na cidade do Recife Explica um pouco A participação Da Bárbara E do filho Nesse momento Estará Instará A revolução No dia 6 de março Ele vai ao Cariri Reúne Os familiares E do púlpito Da igreja Da Sé No Crato Ele de Batina Ele sai Em passeata Comandado por ele E por Bárbara A Câmara Municipal Ao Paço Municipal Chegam no Paço Municipal Retiram a bandeira Da coroa portuguesa E hasteiam a bandeira Branca da República Que é uma coisa notável Sobre vivas Ali dos populares Soltaram fogos E saíram para a fazenda De Dona Bárbara Que era o Pau Seco Em Juazeiro Para comemorar Sabendo que ali Estavam fazendo história Porque mesmo antes Da independência Que viria em 1922 No Cariri Naqueles sertões adustos No dia 3 de maio De 1817 Se proclamava a República O que eu acho impressionante Na Bárbara É que ela tinha 57 anos Quando foi presa Ficou 3 anos presa E quando volta E que recupera os seus bens Ela volta a fazer política Anselmo Isso me impressiona muito Hoje Surpreenderia Imagina naquela época Uma mulher de 60 anos Ativa na política Era uma matriarca Uma matriarca nordestina Que poderia ter sido Quebrada na prisão Evidentemente Evidentemente Mas a Raquel de Queiroz Escreveu um texto Em parceria com a Heloisa Buarque de Holanda Exatamente Sobre as matriarcas Nordestinas E cita A Bárbara Mas o que mais impressiona É o seguinte Primeiro Pensando bem Todo nordestino Conhece a matriarca Dois Elas tinham um poder Que era um poder Otorgado Vamos dizer Sobre a família Mas Ela aos poucos O poder dessa matriarca Ia passando Para a igreja Para o Estado E aí existia esse poder E é o caso da Bárbara Com muita Com muita firmeza E até com certa Virulência Entendeu? Os homens eram ausentes Estavam fora Era viúva Era viúva É muito comum No nordeste O homem se manda E a barra Fica com essa mulher E aí essa mulher Manda que não é brincadeira Mas manda muito Tadeu Fala dessa Da reação A esse movimento Revolucionário Lá no Cariri A mesma radicalidade Que houve em relação A revolução Em Pernambuco Houve também No Cariri Pereira Filgueiras Que até então Tinha simpatizado Com a revolução Resolve Reagir Joaquim Pinto Madeira Que é o nome Mais atrabiliário Dessa reação Vai Prende De imediato O Zé Martiniano Prende O outro filho De Bárbara Que era o padre Carlos Prende um irmão dela O Leonel Pereira De Alencar E um cunhado Inácio Benevides E ela consegue Fugir Com uma escrava Se mistura Com os rebanhos E ali de noite Ela consegue Escapar Dona Bárbara Estava no sítio dela Ela não foi Ver os filhos presos Inclusive Na hora da partida Dessa Dos presos Para Fortaleza Nas algemas Naquela época Eram cravos Que colocavam E eram batidos Com o ferro E no momento Que foram rebater Os cravos Da algema Do José Martiniano O ferreiro Sem querer Acertou o pulso E o irmão dele O Tristão Gonçalves Ele se vingou Naquele momento Desceu já algemado Na cabeça Do ferreiro E Mas não houve Nada contra ele Passaram a vista Por cima Mas a população Xingava Dieréticos Traidores do rei E eles saíram presos Da vila do Crato Para Fortaleza Com a ordem De serem expostos A população Por onde tivesse Micropopulação Onde tivessem Pessoas juntas Ao meio do sol Para servir de exemplo A quem pudesse Trair o rei Por que a Bárbara Muda tanto De presídio Olha É a estratégia repressiva É a estratégia repressiva Quer dizer Ela ficar no Ceará Não era bom Afinal Ela tinha suas ligações Sua parentela Aquilo ali Não era legal Para a repressão Que ela ficasse No Ceará Imagina Está ali Bárbara Alencar Presa Num Cáceres Ou em Fortaleza Ou no Crato Não era nada bom Então ela vem Por razões inclusive De segurança Vem para o Recife Num primeiro momento Como também Por que a Bahia Por que a Bahia Justamente Para tirar do epicentro Do palco Da revolução Esse incômodo Dos Centenas de presos Que estariam Ali Como um exemplo Vivo Afasta eles Do palco Como a Bahia Não aderiu E ao contrário Apoiou A contra-revolução É uma maneira de Completar o ciclo Repressivo A forma como eles São conduzidos A Fortaleza É uma coisa brutal Porque é em cima De animais Com os pés cruzados Embaixo E amarrados Embaixo da barriga Dessas bestas De carga O que faz Com que eles Cheguem Completamente Maltrapilhos Mutilados Em Fortaleza E eles tiveram Essa pena Comutada Em prisão De três anos E meio Evidentemente Que em condições Absolutamente Insalubres Porque a comida É servida Em coxos Para porcos Praticamente Não tinham Higiene pessoal E sofriam Torturas De todos os tipos Mas o que é certo É que O passado Tempo Em 1820 Nessa altura Dom João Tinha voltado A Portugal O O O filho O Dom Pedro I Estava ali Na iminência De se decidir Entre decretar Independência De modo que Há uma anistia Que alcança Bárbara e seus filhos E os outros familiares Que em 1820 Eles são libertados E conseguem Tinha uma Fímbria muito grande Uma Uma tessitura De caráter Extraordinar E de modo que Não saíram Ali Pessoas Que tivessem Ali O seu ideal Humilhado Derrotado Absolutamente Depois que Bárbara é solta Depois de 1821 Ela se envolve Novamente com política Isso é uma das coisas Mais importantes E interessantes E que às vezes Se deixa de lado Se estuda o momento E não se estuda a continuidade Ora 17 Foi a mais importante Escola De formação Política Do Brasil Entre Tomemos Grosso modo O final Segunda metade Do 18 Os primeiros anos Do 19 Ainda na vigência Do antigo regime Isso foi uma escola De experiência política E essa experiência Não foi esquecida Quando voltaram As condições Da vida política Essas pessoas Voltaram a cena Frei Caneca Volta militar A Bárbara Volta militar O filho O Alencar Volta militar Por quê? Porque agora Se tratava De um outro momento Eles haviam tentado Criar uma nação Fracassaram Não foi um ensaio Foi algo sério Criar uma nação Fracassou Mas a partir de 22 21, 22 Essa possibilidade reemerge E vão todos de novo Para a luz E é o povo Que vai para 24 Por quê? Porque o projeto Que nação Se quer construir? A meu lado É Dinardo Esse compositor Cearense Muito querido Autor de centenas De composições Como O Pavão Misterioso A Manga Rosa E autor também De uma música Passeio Público Que retrata Um pouco da tragédia No cárcere A tragédia De Bárbara de Alencar É um prazer Dinardo Igualmente Anselmo Tudo bem Fala um pouco De passeio público O que é que lhe motivou O que é que levou você A fazer essa música Na realidade Essa música Foi feita em 1975 Para 76 Em plena ditadura militar Onde nós tínhamos Assim Vivenciado Assim Nós que eu falo Assim O grupo De músicos De artistas Brasileiros De vários locais Tanto do Ceará Como da Bahia Como do Rio de Janeiro De São Paulo Os efeitos Da repressão E eu queria registrar Isso aí De alguma forma Que pudesse Passar Através Dos crivos Da censura Daquele Daquele período Fui buscar Na confederação Do Equador Justamente A saga De Bárbara de Alencar De seus filhos Dos confederados Que naquele tempo Tentaram instaurar A república Brasileira No tempo Que ainda era império No tempo De Dom Pedro I O Ednardo Quinta pra gente Então Passar em público Vai O Ednardo O Ednardo Hoje ao passar Pelos lados Das brancas paredes Paredes do forte Escuto ganidos 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 De morte Hoje ao passar Pelos lados Ganidos Das brancas paredes Paredes do forte Escuto ganidos 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 De morte Ganidos And Legenda Adriana Zanotto